E isso depois separou Por conta da sua ex, aquela Vagabunda É que ele é apaixonado Quanto tempo ele terminou? Três anos, ele é apaixonado ainda Ele é! Tem alguém aqui que terminou Com a mulher recentemente, algum tempo? Algum cara solteiro, que terminou com a mulher, separado? Você tá separado, mano? Você? Quem? Você? Você? Conta o nome, nego velho Hã? Hã? Quanto tempo você separou, Mauro? Oito meses? Tá de boa? Tá igual a tu, Mauro? Tá igual a tu? Tá de boa, Mauro? Ai! Ah! Hum! Ah! Sério, calma! Mauro, quem que exterminou a tua, ela? Aham! Sei! Ela entrou com o pé e ele com o cu Sem o cu, Mauro O que é que tu fez? O que é que tu fez, Mauro? Eita, rapaz! Eu adoro uma fofoca Quero saber se é pior do que com o espalha lixo aqui O que é que aconteceu? O que aconteceu? É claro Que não dava mais certo Tua vida não tá incrível Tua mulher chupa rolo e dá cu Aí tu fala Não quero mais Eu vou me aventurar No mar da solidão Já pegou raiva dela já, Mauro? Não Tem que pegar bastante Porque eu ensinei o Spire List aqui Como é que se pega raiva da isso Ele separou A mulher levou tudo que ele tinha Dois copos E o cachorro do homem Não se leva o cachorro do homem Ele pra medigo Só volta o cachorro Só Como é que era o nome do cachorro? Floquinha Floquinha Juro que é verdade Nós saímos de São Paulo Até Onde? Poços? Poços de Caldas Ele chorando Fume e voltei Ele, ai, será O Floquinha Olha o tamanho do homem barbudo Ai, será E ele ficava imitando o cachorro Ai, o Floquinha Fui pra Poços de Caldas Se embebedou E voltou chorando Ai E eu falei Cara, pegue ranço dela Você não pode separar E ficar lembrando dos momentos bons Tem que ser Tem que lembrar dos momentos ruins Eu falei Fala que ela é quenga Fala quenga Quenga Com raiva Quenga Quenga E sai nem na hora que você tá comendo o culo Ela tem que falar isso aí Tem que ser com mais emoção Quenga Não Com ódio Com ódio aqui Sempre lá Quenga Tem que vir lá do saco Tem que subir do saco O ódio tem que vir do saco E soltar Quenga Vai, gafanhoto Quenga Vamos, Mauro Filha da puta É isso aí Porra Bras tiranha Rampeira Eu já vou me achadendo Puta de policial É a pior que tem Puta de policial Rapariga Dá por um cigarro Roubou meu cachorro E ele voltou E eu sinceramente Eu cuido das minhas pessoas Tem que trabalhar comigo Desde o O cara que faz o panfleto Ao motorista Ao produtor empresário Eu gosto Todo mundo trabalha feliz Todo mundo Tá feliz? Não tá? Fica em casa Vamos trabalhar feliz A vida já é um cu preto Cheio de penteio Então já que tá maquinha Fazer o serviço bonitinho Voltando de posto de caldas Ele disse Ah, o cachorro Falei Carlão Não leva mais pra casa Nem pro hotel Deixa o torno Na Baixa Augusta E o guerreiro Vai ficar feliz Vamos lá Na Baixa Augusta Como é o nome do bar? Bar do Libano Libano Na Baixa Augusta Tem um bar do Libano Libano é um bar Que abre Quatro da manhã É o fim de turno Pra Asquenga A quem se deu bem Ou se não se deu Ela tá lá É a hora extra dela Isso Sabe o caldo de cana Quando fica só o bagaço? Mas se você pescar bem Contra um negocinho Assim como é Tem que pescar Tem que Não pode Não pode se emocionar Entrei no Libano Tinha um cantor de máscara Ninguém mais de máscara Só o cantor De máscara, né? Estranho Ah, eu fiz a cirurgia Enfim Ele sentou Pegou um copo de descartável Com gin Ruim 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 Com gin E eu falei Eu posso ser um tristão Chegando Eu falei Quem não meteu hoje? Todo mundo já tinha metido Quatro da manhã Eu mudei a pergunta Eu falei Quem menos meteu hoje? Menos de 15 Um levantou 12 Eu falei Ganhou Venha Lavou Tá no ovo Lavou, tá no ovo É, lava Depois elas põem no vinagre Junta de novo Vinagre junta Sabia? Vinagre fecha os bens Fecha os bens O que? Vinagre, limão O que? É Parece um Sushi É Tilapinha Tilapinha com limão Quanto? 200 Eu falei Tô com 400 contas 400 contas Eu dei pra quem? Pegue o menino O que tá chorando E ele lá Leve ele pro quarto Dê cu Só volte aqui Quando ele estiver feliz Pois bem Ela pegou o espalhinho Pelo braço Saiu puxando Espalhinho Ceará Eu falei Se acalme Tá tudo certo Eu paguei uma hora Dez minutos Ele desceu Falei Vai Trabalho ligeiro Menino Ele desceu A puta Voltou puta Porra Ceará Eu falei Se acalme O que tá acontecendo Ele não quer me comer Eu paguei 400 Pau Pra esse filho da puta Comer a quenga E ele não comeu Eu falei Por quê? Aí a quenga olhou pra mim E falou Ah Ele queria que eu latisse Aplausos 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 Aplausos